Olá pessoal, eu sou o Buzz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Bloom Store Defense 6. Hoje a gente vai jogar aqui no mapa Expert, aí a gente não vai jogar no Chimps, mas a gente vai jogar na dificuldade padrão, tá? Algumas pessoas aí tem uma certa dificuldade nesses mapas Expert, mesmo que seja na dificuldade padrão, né? Na dificuldade normal, então vamos lá, velho. Mas antes da gente iniciar, gostaria de pedir o like pra você, mano, logo no início do vídeo. Se você não é inscrito, mano, se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira lá na Twitch, o link tá na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos também. As lives sempre começam às 6h30 da tarde e vai até 10h da noite, então tem muito tempo lá de live, eu aguardo vocês lá. Se você quiser me ajudar aqui no YouTube de mais alguma forma, a partir de R$2,99 você consegue se tornar membro. E se você quiser me ajudar de alguma forma lá na Twitch, você pode se tornar subprime usando o seu Amazon Prime lá, que vai ajudar pra caramba, tá? Então vamos lá, guys. Vamos começar aqui com um macaco sub aqui no meio. É um começo bom, tá? A gente vai começar com inteligência avançada aqui, ou alcance maior, perdão, e arma dupla. É um bom começo, a gente pode usar o macaquinho dardo que a gente tem de graça aqui. Vamos colocar ele aqui que tá tranquila, só pra dar um pouquinho a mais de poder de estouro e dar um pouquinho de visão também quando... um pouquinho mais de alcance, né? Entre aspas, quando a gente colocar a inteligência avançada aqui no nosso sub. Ó, vamos colocar já o Etienne, vamos colocar o Etienne bem aqui, ó. É, resolvi colocar o Etienne porque ele é um herói muito bom, né, velho? Ele pega level muito rápido, é, a partir do nível 8 ele dá visão de camuflado pra todo mundo, é, ele pega level muito rápido e quando ele pega o level 20 fica muito forte, as habilidades dele também são muito fortes, então é um herói que facilita demais o jogo. Inclusive, é um herói que eu recomendo vocês comprarem antes mesmo da salda, tá? Se, caso você esteja começando o jogo, eu acho que o primeiro herói pra, pra comprar seria o Etienne. Ele é muito tranquilo de usar, você vai precisar no máximo ali, é, ter um pouquinho a mais de atenção na hora de usar a habilidade de nível 3 dele, mas de resto, mano, eu recomendo fortemente você comprar ele porque é muito tranquilo de usar e ele é bastante forte, tá? Vamos colocar um, uma torrezinha dessa bem aqui, ó, ou onde couber, né, no caso, vamos colocar ela bem aqui. Tá nice porque a gente vai pegar um, isso daqui, ó, um porta-avião, tá? Assim que der. Então vamos partir primeiro pro disparos mais rápidos aqui, vamos depois colocar o disparos de uvas e o tiro quente, né? Porque aí ele dá um pouquinho a mais de, de poder de estouro pra gente, dá um, um leque de uvas, então dá um poder de estouro pra, bem maior pra gente nessas rodadas iniciais aqui, tá? Nice, guys, colocamos até o destruidor aqui, então ficou bem tranquilo. Agora a gente tá 3, 2, 0, a gente tem bastante dano aqui com o destruidor, acho que a gente pode até passar pra um alquimista aqui, vamos passar pra um alquimista, vamos colocar ele aqui com mistura ácido, poção berserker e depois ácido mais forte e, por último, poções da podridão. E é isso, a gente vai dar bastante, bastante dano aqui, velocidade de ataque pra eles dois. Lembrando que o Etienne, um dos poucos pontos fracos do Etienne é que ele não pega, deixa eu colocar isso daqui, ó, que ele dá uma ajudinha pra ele na hora de estourar os, os camuflados. É, um dos poucos pontos fracos do Etienne é que ele não, não vê balão, ou, não recebe o, o buff do, do alquimista, tá? Então, é um ponto fraco dele, mas isso daí não, não diminui a, a qualidade dele não, tá? Inclusive ele é muito bom. Ó, rodada 40 aqui, vamos usar, eu falei pra usar isso daqui, mano, mas ele não tava no alcance, tá? Mas tá de boa, acabou não precisando não, mas esses dois aqui deu conta tranquilo. Eu coloquei aqui o dados perfurantes e vamos colocar aqui agora o estimulante mais poderoso, de fato. Vamos terminar de dar o upgrade nele aqui. Assim que der a gente coloca o estimulante mais poderoso e depois a gente coloca o Poções da Podridão. É, depois que a gente colocar o Poções da Podridão, eu acredito que a gente consegue segurar de forma bem tranquila pra gente conseguir, pra gente pegar o porta-avião, tá? Com o porta-avião, é, pra quem sabe, a gente vai ter um alcance meio que global, né? Porque ele começa a soltar os aviõezinhos e esses aviõezinhos atiram nos balões e atiram em qualquer lugar da tela. Então a gente começa a ter um dano, um dano em área, um dano global com ele. Então vai ser de grande ajuda isso daí. A gente precisa de 7.775, daqui a pouco a gente consegue, a gente já tá com 4.000. Essas rodadas aqui de meio de jogo dão bastante grana pra gente, então é bem tranquilo pegar isso daí. E é isso, já pegamos a grana do porta-avião, velho. Sem muita demora, vamos colocar isso daqui. Agora a gente tá com um poder de estouro muito maior, além de ter os disparos de mísseis anti-Moab, né, velho? Porque eles colocam, eles lançam mísseis anti-Moab, então eles dão um dano direcionado pra Moab, o que ajuda pra caramba quando vier, quando eles começarem a vir aí novamente, tá? Daqui a pouco, acho que na rodada 50 tem Moab novamente, então vai ajudar. Agora o que que a gente pode fazer? Deixa eu, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma analisada no jogo. Talvez dê pra gente esperar uma nave-mãe, eu acho que do jeito que a gente tá aqui, a gente consegue esperar uma nave-mãe. Aí com a nave-mãe a gente fica bem tranquilo pro restante do jogo. Lembrando que a nave-mãe dá velocidade de ataque, ataque extra também pro sub, né, velho? Se a gente colocar um avião também vai dar velocidade de ataque extra pro avião, então acho que tá tranquilo. A gente precisa de 27 mil, a gente já tá com 10 mil, 11 mil aqui, então vai rapidão a gente consegue essa grana. Vamos aguardar. Pegamos a grana aqui do nave-mãe, vamos colocar aqui a nave-mãe, agora a gente ficou muito mais forte, mais velocidade de ataque aqui pra ele. É simbolizado aqui, ó, pelo ícone aqui da nave-mãe em cima do, que fica em cima do subzinho, tá? Então fica ligado nisso aí porque isso representa que ele tá dando velocidade de ataque extra pro... pra essa torre, tá? Agora a gente vai colocar aqui um aviãozinho, vamos colocar um aviãozinho aqui. Ah, eu acho... Não, vamos colocar aqui em cima mesmo, não vamos deixar aquele... Precisa dividir aquele buff lá não, velho. Lembrando que com a nave-mãe a rodada 63 fica muito tranquila, tá? Mas caso você sinta a necessidade, caso você não tenha conseguido colocar a nave-mãe até essa rodada, lembrando que eu tenho os conhecimentos símios, né? Então uma dica muito importante é ativem os conhecimentos símios, deem prioridade pros conhecimentos símios e foquem neles, porque ajuda pra caramba em todos os mapas, a não ser nos chingos, tá? Então foquem nisso daí porque vai ajudar pra caramba. Então como a gente tem o conhecimento símio, foi bem tranquilo. Caso não, você pode ativar a habilidade nível 10 do 8N ou a habilidade nível 3 também vai ajudar e você vai conseguir passar tranquilo. Eu vou colocar aqui agora um tempestade de... meia operação tempestade de dados e depois vou colocar disparos mais afiados e caminho centrado também. É um torre que eu curto bastante o avião aqui, principalmente nessa melhoria aqui do Rasga Céus. Ele dá bastante dano, eu não sei se a gente vai conseguir pegar os 40 mil, os 38 mil 800 que a gente precisa pra colocar o Rasga Céus, mas de qualquer forma ele também já tem o dano direcionado a Moab, tá? Os aviõezinhos que saem aqui a partir do... como é que é o nome mesmo, velho? Do porta-aviões é basicamente esse avião aqui, mano. É basicamente um caça, tá? Ele voa rápido, atira contra os balões normais e tem mísseis anti-Moab também. Então além dos aviõezinhos aqui da nave mãe com os mísseis anti-Moab, eu também tenho essa outra torre aqui com mísseis anti-Moab. Então a gente consegue destruir os mobs muito fácil e fica bem tranquilo pro restante das torres aqui terminar com os balõezinhos menores. Ó, é o seguinte, a gente tá chegando aqui na rodada 78. A rodada 78 é o seguinte, ela é um pouquinho complicada, tá? A rodada 78, pra quem não sabe, é na primeira... no comecinho dela tem uma onda de balões muito grande, uns balões de cerâmica, mas são menores e no finalzinho dela tem outra onda muito maior de balão de cerâmica. Então fique esperto bastante na rodada 78 pra gente ver aqui, ó, caso precise a gente usa a habilidade do Etienne, tá? Vamos ver aqui se vai ser necessário. Aqui, ó, seria necessário usar aqui. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar. Não fiquem com medo, vocês podem pausar a partida, voltar na tela inicial. É uma coisa que eu faço bastante, inclusive, pra gente não correr o risco de perder toda a nossa jogatina e precisar usar a continue. Então vamos continuar aqui o jogo salvo da rodada 78. Só não façam isso nos times caso vocês queiram a borda preta, porque isso anula a borda preta. Então a gente vai começar a rodada 78 e vamos ver se com a habilidade nível 3 aqui dele, os drones, vai ser suficiente pra gente pegar essa rodada. Deixa eu ver. Beleza, foi suficiente. Agora pra rodada final, pra rodada final não, né, mano? Pra wave final, pra onda final de balões de cerâmica que vai chegar aí no finalzinho da rodada 78, a gente pega e usa a habilidade nível 10, tá? Se bem que a gente teria a habilidade nível 3 de novo, então é bem tranquilo. Mas a gente usa a habilidade nível 10, que é o VA-CNT. O aviãozão vai descer ali, mano, brabo, e vai começar a atirar em todo mundo. Ele dá bastante dano, tá? Então vamos ficar esperto aqui. Quando a rodada, quando essa wave chegar, ó, a gente usa isso daqui e lida com ela bem tranquilo. E acabou a 78, a gente vai pra 79 daqui a pouco. E, por fim, 80, né, obviamente. A gente não vai conseguir colocar aqui a operação tempestade de dados, aliás, o rasga-céus, tá? Vai ser 38 mil e a gente já tá na rodada 79. Então o que a gente vai fazer, mano? Vamos colocar um subcomandante aqui, tá? O subcomandante, pra quem não sabe, ele aumenta bastante o dano dele. E também se você colocar algum outro sub aqui, por exemplo, perto dele, você vai conseguir também muito mais dano com esse sub que tá do lado dele, tá? É interessante você fazer uma estratégia de spamar aqui perto dele. Você pode colocar um sub 203, tá? O 204 é muito mais caro, tá? O arma tripla é 1.190 e o dados perfurantes é 3.240. Então, basicamente, com o preço de um dados perfurantes, você coloca dois armas triplas. Basicamente, é essa a conta, tá? Então, acaba compensando mais você colocar mais armas triplas do que só um dados perfurantes, tá? A gente vai chegar na rodada 80 aqui agora. A gente tem habilidades pra usar, então vamos usar a habilidade nível 10 do Etienne aqui. Bem de boas. E a gente passou a rodada 80 muito tranquilo. O nosso macaco astro aqui foi o... A nave mãe. Com 203 mil de estouros. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas aqui. Lembrando novamente, velho. Essas dicas aqui não é pra quem já é velho no jogo e sabe muita coisa. Essas dicas é pra quem tá começando e não sabe como funcionam esses mapas mais difíceis. E a intenção é ajudar essa galera que tá começando, tá? Se você é mais velho aí no jogo, provavelmente você já fez esse mapa aqui no difícil. Então, nem precisa ir nos comentários e falar que isso é fácil, que isso qualquer um faz. Porque não é qualquer um que faz e tem gente que tá começando o jogo e tem bastante dificuldade, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima e fui! Tchau, tchau!